E aí legião, curta e tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. Lembrando, se você tem uma foto, vídeo, relato ou algo que remeta ao mundo sobrenatural, não nos deixe de nos enviar. Nosso e-mail é scrivencontato.com e espero seu contato lá. O mundo sobrenatural está à nossa volta a todo tempo, sendo captado por fotos e vídeos. E aqui neste vídeo irei mostrar para vocês mais vídeos que captarão algo que vai te meter medo. Aqui neste primeiro vídeo, jovens nas Filipinas observaram algo que está à beira da estrada, algo que eles alegam ser um fantasma. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar em Pablo Escobar. E aqui neste vídeo, mostra a demolição de uma antiga casa do narcotraficante, na Colômbia. Durante as filmagens da demolição, aparece algo que muitos estudiosos do sobrenatural afirmam ser o espírito do próprio Escobar. Observe as imagens. Há uma nova 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 Aqui neste vídeo, um investigador sobrenatural estava investigando e filmando o cemitério da igreja Santa Maria Virgem e os próprios estudiosos dizem que uma presença maligna apareceu nas imagens. E o pior, que vinha em direção às câmeras. Aqui neste vídeo, você pode ver um carro vermelho em uma estrada. No começo, não há nada de estranho. Uma câmera de painel gravando tudo o que acontece em seu caminho. E de repente, lhe junta, depois de uma curva, uma estranha figura branca aparece diretamente do nada, atingindo o táxi vermelho. Algo realmente intrigante. Observem as imagens. contigo, um pequeno. Onde não tem o teu cuide. Onde não tem o teu cuide. Eu sou um tomada. Obrigado, meu bem, o que eu tenho que atacar, e a só descanso. É isso, um bem. Você... 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 Você, você. Você... 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 Aqui neste vídeo vemos uma câmera de segurança em um lugar onde é situado um programa de televisão, mas o estranho é que muitos que trabalham lá dizem que coisas somem, escutam barulhos estranhos e já viram até coisas se mexendo, e muitos acreditam que o lugar era assombrado, mas depois dessas filmagens eles tiveram certeza de que realmente aquele lugar é visitado por seres do além. E aí? E aí? E aí, Legião Oculta, qual a sua opinião sobre esse caso? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, pois elas são muito importantes para nós. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais, para assim termos um contato mais direto. E até o próximo caso oculto! E aí? E aí? E aí?